Judoquinhas inscreva-se no canal olá judoquinhas tudo bem com vocês nós estamos aqui eu sensei pati igor sensei ricardo olá judoquinhas para cumprir mais um challenge é um challenge da federação internacional de judô que é plantar uma árvore nós estamos falando com vocês aqui diretamente de São Paulo de um parque e nós escolhemos aqui um cantinho super especial para gravar e plantar a nossa árvore se você já acompanha a gente aqui no canal vocês já sabem que nós já plantamos uma árvore em 2019 vou deixar o link do vídeo aqui para você relembrar e agora nós estamos aqui mais uma vez dessa vez para cumprir o challenge, certo? vem com a gente! tchau 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 Inscreva-se no canal.